Oi eu sou a Jéssica e esse é o primeiro vídeo do canal do vinho em 2016 2016 é o ano que o canal do vinho vai completar três anos de idade olha eu acho que esse deve ter sido o meu relacionamento mais longo viu mas vou deixar esses comentários de lado o assunto do primeiro vídeo do ano aqui no canal é harmonização olha eu recebo diversos e-mails mensagens me perguntando jéssica tem um vinho x com o que eu posso harmonizar jéssica vou servir é um prato y qual vinho combina melhor bom olha só hoje a gente vai falar de quatro elementos muito importantes na hora que a gente for pensar em harmonização existem outros elementos tantos outros elementos que também devem ser levados em consideração mas hoje eu vou falar daqueles que eu particularmente considero mais importante tá então se alguém achar ruim é que não tem um vídeo completo aguarda vai surgir outro não precisa não precisa brigar não precisa mandar comentário não precisa mandar e-mail só relaxa bom a gente vai começar falando de um elemento muito bacana e que é amigo do nosso vinho vamos eu vou falar de quatro como eu disse eu vou falar dos dois primeiros que são amigos do vinho tem guarda isso contigo primeiro o que eu disse é o sal isso mesmo comidas com terror de sal pouco mais elevado elas podem ser até bem interessantes viu e aí eu cito um exemplo de carnes mesmo né que a gente tem pera ali com sal grosso o sal ele deixa a textura do nosso vinho pouco mais suave deixa o nosso vinho mais frutado a gente percebe mais a fruta e ele também deixa os taninos mais sedosos e é por isso que é a grande parte das carnes vermelhas etc e tal não só as vermelhas elas são harmonizadas com vinhos tintos justamente porque ambos ali é se complementam e aí acaba acaba aparecendo que de melhor cada um tem outro elemento que também é amigo do nosso vinho é acidez então pratos que é tem um teor de acidez é um pouco mais marcante massas como olho vermelho até o famoso ceviche que tá na moda esses pratos harmonizam com vinhos que tem o mesmo teor de acidez ou até um pouquinho mais é porque eles também vão deixar o nosso vinho com uma aparência muito mais mais nítida da fruta não vão deixar acidez aquela acidez às vezes que trinca né é aquela acidez bem marcante mesmo vai dar uma uma equilibrada na acidez do nosso vinho mas toma cuidado quando a acidez do vinho é um pouquinho baixa é se esse prato se esse alimento tiver uma acidez um pouco mais alta e esse vinho tiver uma acidez mais baixa ele vai ficar como a gente chama em inglês web ou flat né ele vai ficar um pouquinho até mais enjoativo e aí a harmonização não é bacana bom então a gente falou de dois elementos amigos do vinho né o sal e acidez vou falar de dois elementos que não são nada parceiros do nosso vinho o primeiro deles é o açúcar tome muito cuidado todo mundo já experimentou em algum momento na vida como é uma coisa doce e tomar algum líquido seja suco de laranja ou que for logo em seguida que acontece a bebida fica mais amarga mesma coisa que acontece com vinho então se você quer fazer uma harmonização de uma sobremesa né de algo doce com vinho o vinho precisa ser tão doce ou até mais eu sugiro mais doce do que essa comida porque senão de fato ele vai ficar mais amar bom e o quarto e último elemento que eu quero tratar no vídeo de hoje e que também não é um elemento assim muito bacana muito colega parceirão do vinho é a picância né são aquelas comidas comidas com teor de pimenta muito elevado eu adoro é comida baiana tailandesa indiana essas comidas elas pedem é porque também essas comidas são muito condimentadas elas pedem vinhos aromáticos é pra que a pimenta não deixe o nosso vinho mais alcoólico então a gente precisa de um vinho com teor de açúcar um pouco mais elevado então a gente já vai pra casa dos vinhos meio secos já começa por aí é um teor de álcool mais baixo que que é teor de álcool mais baixo 10 e meio por cento 11 é e geralmente vinho branco vinho branco tem essas características risa com certeza vai cair muito bem bom então esses foram os quatro elementos da harmonização que eu decidi tratar hoje os dois que são amigos do vinho o sal e acidez então sal é comidas com sal pedem vinhos aí é mais tânicos porque ele dá uma uma amenizada no tanino comidas que tenham alto teor de acidez combinam também com vinhos é que tem alto teor de acidez e os dois inimigos né do nosso vinho o açúcar que pede vinhos mais doces senão o vinho vai ficar amargo e a picância que exige aí vinhos com um teor de álcool um pouco mais baixo e um teor de açúcar um pouco mais mais alto olha essa é na verdade uma grande brincadeira é fato que os paladares eles são diferentes então a picância para algumas pessoas é um ótimo exemplo eu adoro pimenta posso comer diversos pratos com alto teor é de picância outras pessoas já não aguentam ao mesmo acontece com armar com amargor é o mesmo acontece até com acidez algumas pessoas são mais sensíveis ou seja essas harmonizações algumas são clássicas funcionam muito bem mas só que umas e outras não funcionam com todo mundo por isso é leve essas idéias é que eu passei no vídeo de hoje em consideração guarde aí contigo mas não precisa virar o chato ou a chata não é o bacana mesmo é testar chamar os amigos trazer diversos vinhos e de fato ver qual combina é com que tipo de prato com que tipo de culinária bom é isso falei bastante espero que você tenha gostado do primeiro vídeo do canal do vinho em 2016 e até o próximo brigada tchau e aí e aí e aí e aí e aí